Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Charlie Santos, mano, e hoje é mais um vídeo de canal que eu vou estar passando as notícias da semana, tá ligado? Vou estar trazendo muitas coisas que aconteceram, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar aquele like boladão Pode me seguir no Instagram que é charlesm02, que lá eu tô sempre postando várias coisas, mano, quem tiver me seguindo os 50 primeiros eu vou seguir de volta, demorou? E outra família, pode me seguir também no Twitter que é chachaçante E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, bora bater 400k logo, família Mano, vou começar aqui com a primeira notícia que é o quê? Pra quem não sabe, o Yuri Bitkong e o Fael, eles estavam fazendo uma live, tá ligado, família? E nessa live eles começaram a abordar assuntos, sabe? O Yuri tem esse costume, que ele faz as lives e começa a trocar ideias sobre coisas, cena Às vezes um pessoal do público comenta e tal, e eu admiro isso no Yuri, mano, porque ele não tem grilo pra falar as coisas, tá ligado? Ele quer falar uma coisa, ele chega lá e fala, entendeu? Então, tipo, isso eu acho foda, tem muito cara da cena que se esconde, mano Tipo assim, às vezes tu faz um vídeo sobre ele e ele vai lá reclamar no teu direct, tá ligado? Isso que é foda Mas, enfim, eu admiro bastante isso no Yuri Dá uma olhada aí no que ele mais ou menos falou junto com o Fael Pega a visão, família Minha, ó, família, a hipocrisia, tá no YouTube, hein? Se for mentira, minha Os caras estavam pegando o Nilão aí atrás aí Estavam lá, metendo o louco com o Krauk lá, ó Ameaçando o Krauk, certo? Os mais bunda mole Os mais bunda mole, mano Esse eu vou falar o nome Não, não, esse eu vou falar o nome Família, sem buchichinho Mas eu vou falar o nome porque esse aí pagava muito de bandido E é bunda mole Chama Jafari MC É o mais bunda mole, parça Bandido que é bandido não se divulga, mano, certo? É o mais bunda mole O mais Ai, o Krauk não tem problema, hein? Ai, caralho Não, mano, é o pior que é papo reto mesmo, mano O Krauk é o mais, mano É o mais O Krauk não mexe com ninguém, mano Nenhum momento você vai ver o Krauk cutucando alguém na internet Só se tu pisar no calo dele, mano Se tu pisar no calo dele é outra história, tá ligado? Minha nó não mexe com ninguém, mano Mas quem não é assim, Pael? Quem não é assim, mano? Se pisar no seu calo, sabe pra quem, é, tu, parça? Mano, não dá um ai sobre a vida de ninguém, viado O moleque nunca mexe com ninguém, viado Ele é um moleque muito bom, mano Tá ligado? Papo reto Ai, vagabundo quer mexer com o cara, mano Tá ligado? O bagulho que eu falo de você, mano Arruma com o Krauk não Que você vai arrumar pra cabeça Ai, cara Eu falo pra você Eu já falo o nome dessa pessoa, tá ligado? Porque essa pessoa, você tá ligado? Que eu já falei pra você Me acusou de racismo e não provou, tá ligado? Me acusou de racismo e não provou E eu não vou deixar esquecer, não, viu, amigão? Não vou deixar esquecer, não Esquecer tudo, menos essa acusação O resto eu esqueci Tudo Esqueci tudo Quero nem saber Mas isso eu não vou deixar esquecer, não Uma hora ela vai se trombar Mano a mano Acabou Mano, ninguém vai pra ativar a agressão, não Vou só trocar ideia, certo? Se não provar, parça Sentiu mútil Sentiu mútil Foi muito mal na batalha dos amigos Anche, nem fui Que faio que os caras estão falando aí? É, não faço ideia, parceiro Que eu nem fui Os caras gostam, né, mano? Vamos juntos, André Felipe É, pô, mas assim, deixa eu falar pra você aqui A gente cortou completamente, mas cortou E tá estranha Até raspou a cabeça E daí tipo Ela meio que dizendo assim Tipo Mano Como assim? Daí a mãe da Aze própria Comentou assim Quem gostar de você Vai gostar da sua essência E não da sua aparência Se conhecerem a Isabela Nunca falariam isso Você tá linda pra caramba E eu apoio Cabelo é igual capim Cresce E se quiser continuar raspado Raspe Foda-se Mãe tá aqui sempre Eu achei muito lindas as palavras da mãe dela De questão de apoio Tá ligado? Porque muita gente Às vezes quer fazer tais coisas E não tem o apoio da mãe pra fazer Enfim O Whindersson Nunes Ele comentou que foi o seguinte Eu já deixei de gostar de pessoas Porque mudavam E voltei a gostar Já gostei muito de ídolos E eu nem seguia eles Já segui por muito tempo Gente que eu nunca gostei No fim Nada disso importa Por nada e nem ninguém Muda quem nós somos Fique de buenas Ele meio que deu um conselho pra Aze Sabe? Daí a Aze respondeu Ela falou assim Tô de buenas Graças Tipo Agradecendo sabe família Eu acho que tipo assim Vou dar minha opinião Mano A pessoa pode fazer o que ela quiser Mano O corpo é dela Tá ligado? Se ela quiser raspar o cabelo Se ela se sente bem com isso Mano O que que tu tem a ver Tá ligado? O que que tu tem a ver? Não tem nada a ver mano Então tipo Eu acho que deve ser respeitado Tá ligado? Independente Tipo Se tu gosta da música da Aze Se tu não gosta Mano Ela cortou o cabelo Ela se sentiu bem Sentiu bonita Com o cabelo daquela forma Então não incomoda Tá ligado família? A gente tem que aprender Mais respeitar os outros Mano Porque tipo assim As vezes mano Não acha o bagulho da hora Não precisa nem falar Tá ligado? Muita gente as vezes Eu vejo na rua tipo Pô Não achei da hora Tal estilo Mas mano Não precisa comentar Tá ligado? Se a pessoa tá daquela forma Talvez mano Ela esteja se sentindo bem assim Então tipo A gente não precisa Atrasar os outros Tá ligado? Pra que? Tá ligado? Se contentar com isso mano Tipo Ficar falando coisa pros outros Pros outros sentirem mal Não tem sentido Sabe família? Então é isso mano Esse aí foi mais ou menos O minha ideia Que eu acho em relação A esse bagulho aí Da Aze mano Porque tipo assim Se ela tá se sentindo bem Quem é a gente Pra julgar? Tá ligado? Eu queria saber a opinião De vocês mano O que vocês acham Dessa parada de criticar O cabelo da Minnie Pá Enfim Bota nos comentários aí família Uma parada que eu queria mostrar mano E eu tô mostrando muito feliz Isso pra vocês Que é o que mano? O Kant e o Nog E a união deles Porque tipo assim Os dois pelo que eu acompanho Tá ligado? Eles tem uma pegada muito foda E parecida com a do Eminem E mano Eles tão se dando muito bem Fazendo música Tipo mano Cê é louco mano Tipo Não tem nem o que falar Tá ligado? Os caras tão se dando muito bem Tão sempre se contrando Se trombando Pá Atrás dos trampos Enfim mano Kant e Nog Aí mano Uma dupla aí que tá Tá vivendo em peso mano Os moleques tão foda Vou colocar aqui A prévia do som deles Pra vocês Vou colocar a gravação Do videoclipe também Demorou? Aí rapaziada Tamo começando a gravar Certo? Fala pra Glitô Olha quem tá aí O bagulho é louco Certo? Bandido da luz vermelha Já já nas bancas Tamo junto Produzido pela Mais de routers Fechou família E aí Nog Fala Tá aqui um mano Saudável Pá Tá ali o nosso refém Tá ligado? Um clima família Clima festa Tudo numa Tudo numa Salve família Buenos dias Cinco e meia da manhã Tamo trampando até agora Em bandido da luz vermelha Bagulho tá demais É nós Tamo junto Foi Aí salve família Seguinte Prometemos aquela prévia Mascava Certo? Então vai vir dessa forma Aqui ó Trocar aquela ideia né Porra Nog Minha mãe tem me deixado Foi Como game over Só penso em morrer Até não se mover Haja o que over Só penso em correr E me matar de overdose Cante eu sei Que é revoltante ok Mas o tempo é rei Você não tem que deixar te abalar Tem que pensar no seu neném Se você se matar Ele vai querer ser quem? Entendo bem Men Mas será que não me convém? Eu com 22 Com uma 22 Não corri de coquem Com quem? Trocaria bang bang Só para o meu filho viver bem Se acalma Porque nesse jogo Nada acaba bem É um segundo e plou plou E você mata alguém E querem te ver morto E você perde o sono Segue o rap E que você vai além Para nó E aquele sessão Sobre pegar uma glock Não me enrole Sei que já pagou de rock Dando uns box Vi tudo isso No meu canal de um vlog Com a capita dó Que eu era santo Eu não disse Eu sei que já errei Tanto é tão triste Eu me vejo em você Nesse ódio convite Melhor para esse som Antes que eu me complique Tamo junto Bandido da luz vermelha Já já certo? Família A maioria das coisas Que eu vou falando aqui Eu peço pra vocês Que estão assistindo mano Deixar nos comentários O que vocês estão achando Tá ligado? O que vocês acham pá? O que vocês acharam Dessa parada do cantinho Do Nog Fazer um som junto Mano Deixa aí nos comentários Beleza? Agora a gente vai colocar mano O Nicolas Walter Dando uma flipada Tá ligado? A do Happy Lord A parte do Spinard Ele cantando lá no estúdio Com os moleques lá E pôde fim Dá uma olhada aí família Happy Lord Vai Olha irmão Segura Segura Família O vídeo de hoje Foi mais ou menos esse Se você viu esse vídeo e gostou Deixa aquele like boladão Pode me seguir no Instagram CharlesMC02 E no Twitter Que é ChachaSante Tá ligado? Quem tiver me seguindo lá Vou tá dando uma moral legal E é isso mano Pode se inscrever também no canal Pra ficar por dentro de tudo Que acontece na cena Bora bater logo mano 400 mil inscritos Tá ligado? Você que acompanha aí Sabe o quão importante Isso é pra mim E é isso família Ativa as notificações do canal Deixa aquele like boladão E não se esquece de compartilhar Pra todos seus amigos Demorou? É nóis família É nóis família